Música Cadê o Coisa do Mário, Ivan? Cadê? Meu Deus do céu! Bom dia, gente! Não sei cadê, mas me arranja que eu quero mandar um beijo pro Mário e pra Darkley E vou mandar um beijo pro meu pai também A gente manda beijo pra todo mundo a semana inteira, né? Aí ontem Papito também fez aniversário, eu quero mandar um beijo muito enorme assim Um beijo do tamanho do mundo Pega aqui na 3 Sumiu o braço? Sumiu a mão? Viu que sumiu a mão? Pois é, desse tamanho o amor, meu amor por ti, Papito, beijo Um beijo, peixinho, coração, explode com toda a minha alma, com todo o meu âmago, com tudo pro senhor Vem cá comigo, deixa eu pegar aqui um negócio aqui Ah, tá aqui, Ivanildo Aí, quem fez aniversário também, ontem, né? Foi o Mário, que é o Mário Batista 69 anos, né? E teve uma feijoada assim pra regaçar Que a Darkley preparou pra ele Com um bloco de carnaval e tudo E eu ganhei meu abadá É abadá o nome? Também Olha aqui, minha gente Ah, olha o nome da banda Banda do Macho Devasso, é isso mesmo? Gente, o que é isso? Banda do Macho Devasso Ele nem é Devasso, Darkley Ele, olha, a licença, a licença poética do carnaval, né? Sabe que a gente pode usar qualquer coisa, que tudo vira marchinha, tudo vira folia Obrigada, viu, Mário? 69 anos Pense num casal simpático, um casal bem de vida Bem de vida, que eu digo espiritualmente, viu? Que não interessa se tem dinheiro ou não O que interessa é que são alegres, são pessoas maravilhosas De boa convivência, de bom trato Toda vez que a gente se encontra aí pelos cafés Viu, Darkley? A gente, vocês sempre me tratam muito bem Um grande beijo, um beijo enorme Agora, exato Põe a foto aqui da Darkley e do Mário aqui Põe a foto dos dois aqui pra mim Foto espetáculo Se eu soubesse, se eu tivesse, eu devia ter ido a vestida com essa camisa, né? O problema ia ser tirar depois, por causa do cabelo Cadê a foto? Foto da Darkley e do Mário A Patrícia tava lá Ivana Cimenta Eita, Nelma Tá aqui, gente, eu vou apontar pra você poder saber quem é Esse aqui é o Mário, de chapéu branco Aquele ali é o Tio Bocho Tu também tem o que chamar de Tio Bocho, que é advogado Que é o irmão Essa é a Darkley Gente maravilhosa Ivan Nascimento aqui Tu comeu feijoada, Ivan? Não comeu, porque o Ivan já está na proposta do Manaus Mais Saudável Precisa perder peso em três meses, viu? Patrícia Teixeira aqui, sempre gata, né? Porque a Patrícia é Patrícia Ali, quem tá ali, diretor? A Elisete, aquela ali é a esposa do... A Rosângela, que é a esposa do Tio Bocho Um beijo pra toda a família Teve muito... Falei a Nelma Falei a tia Nelma Não tem como não falar da Nelma, não Nelma Batista Teixeira Um grande beijo pra todo mundo Feliz aniversário pra todos vocês Eu devia ter mandado uma foto do meu pai, né? A gente manda foto de todo mundo Mostra foto de todo mundo Mostra foto do meu pai, né? Quero mandar um beijo muito especial Tá gravando, Diana? Tá gravando? Grava aí, Diana Que eu vou mandar um beijo muito especial Pra todo mundo lá da Clínica da Pele Já tá gravando agora A gente tá ao vivo E o programa como é o vivo A gente pode brincar, né? Quero mandar um beijo muito especial Pra todo mundo lá da Clínica da Pele Todo mundo que me trata com um carinho assim enorme Pro doutor Il, né? Pro doutor Roberto Vieira Que tá aqui na minha orelha esquerda Daqui a pouco ele vai falar com a gente Ele vai conversar com a gente Sobre transplante capilar No quadro Saúde Nota 10 Daqui a pouco a gente vai conversar sobre tudo isso Porque passa o tempo E a tecnologia melhora Pra poder tirar os efeitos do tempo da gente E quando a gente já nasce com defeito Que é o meu caso Que não tem a sobrancelha direita, né? Metade da sobrancelha não tem Eu já nasci assim Isso tudo ele vai conversar conosco E vai trazer informações pra gente Mostra a Diana aqui Que a Diana é uma pessoa linda Toda arrumada aqui Olha só, gente Esse rosto dela Esse rosto Já nasceu desse jeito, foi? Nasceu assim linda, né? Não, ela não Gente, ela está despreparada Tu imagina ela preparada Deixa pra lá São 11, são 10 horas Olha aí ela, despreparada Tu imagina ela preparada Como é que é, ó Dá um sorriso Dá um sorriso Beleza E o doutor Roberto está rindo aqui Vem cá comigo, vem Rui Vem cá comigo que a gente vai falar de bolo Gente, olha só Bolo da vovó Tereza No nosso agora premiado de hoje Porque o programa da comunidade acontece Mas quem ganha o prêmio é você Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Eu e Ingrid formou Bolo da guindia, espetinho de churrasco Sem a carne Porque ela só está o espeto Não tem a carne Estávamos aqui tentando descobrir O bolo Esse bolo veio como bolo o quê? Hein, Ingrid? Bolo prestígio Esse bolo veio como bolo prestígio Mas eu e Ingrid Estávamos discutindo Achando que este bolo É bolo Pudim Ingrid Não é bolo prestígio Porque a parte de cima é de coco E a parte de baixo é de chocolate Entendeu agora? É, e esse bolo pode ser seu É o bolo da vovó Tereza Que tem no Parque das Laranjeiras E no Parque 10 E os telefones pra contato são 994-26-7161 E 982-722-2639 Então você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Já fica logo esperto Liga pra cá E quando eu disser alô Você vai dizer alô também? Não Você vai dizer bolo da vovó Tereza? Repete O quê? Repita Bolo da vovó Tereza Ô Gesiel, meu filho Como foi seu fim de semana? É um delay, né? E ele já está treinado, Cris Cris Loureiro diz aqui no meu ouvido É um delay E Gesiel já está treinado Gesiel está sabendo mais dessa mesa de som Do que Ricardinho Falar a gente Ricardinho Onde você está, Ricardinho? Ninguém tem nenhuma foto de Ricardinho, não, gente? Aí pra colocar no problema Ricardinho Ricardinho que tirou férias Para ser submetido a um procedimento De depilação definitiva Depilação a laser Porque ninguém mais aguentava Tanto cabelo caindo nos olhos das pessoas Porque Ricardinho é assim Ricardinho tem cabelo Desde aqui da cutícula da unha Porque a unha não tem cabelo, né? Desde aqui até todo o corpo, né? E aí ele gesticulava Falava pra um lado Falava pro outro Caia cabelo no nosso olho, né? E tinha que assoprar Aquela história Então ele tirou férias Para poder fazer o procedimento De depilação a laser Sexta-feira ele vem aqui A gente vai fazer um check Pra poder saber se ele realmente Tá sem cabelo no corpo Acho que não deve ter funcionado, viu? Porque aquele jeito ali Eu acho que só a vida inteira Fazendo depilação definitiva Pra poder funcionar Onze horas e dois Minutinhos Só Aí o Cris Viu, Diana? Aí o Cris diz aqui pra mim Só a clínica da pele Pra resolver a situação do Ricardinho Eu não sei não, viu? Não sei se a clínica consegue Porque é muito cabelo, sabe, Diana? Não tem como resolver, não A gente tira pra fazer transplante Sabe? É mais ou menos assim Onze e dois Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vamos saber o que a gente preparou hoje pra você? Você que tá acompanhando a gente Olha só o que a gente tá preparando pra você No programa de hoje Olha só Primeiro a gente começa com ronda policial Homem é assassinado com tiros E é encontrado em um ramal No Curaquequara Na zona leste da cidade Esse é o destaque de fim de semana Que a gente vai trazer pra você Infelizmente não foi só essa ocorrência Que teve o policial Também tem ocorrência na zona norte Outro homem é morto Com pelo menos nove tiros No bairro Novo Aleixo Eu não tenho dúvida nenhuma De que é acerto de contas Infelizmente É crime que acontece Em decorrência do tráfico de drogas A gente vai trazer pra você Esse destaque também E mais Um incêndio destrói uma fábrica Na zona leste da cidade No local funcionava um forno de incineração A fábrica ficou completamente destruída É destaque que a gente vai trazer pra você aí Infelizmente outro incêndio Não é o primeiro desse ano No finalzinho do ano passado No início desse ano de 2017 Nós trouxemos várias ocorrências de incêndio Infelizmente incêndio na Praça 14 Dois incêndios na Praça 14 Trouxemos um incêndio Agora aqui você está acompanhando Ali no Distrito Industrial Essas e outras ocorrências Você vai acompanhar durante o programa E a gente também vai trazer a denúncia da comunidade Hoje a denúncia da comunidade Vem da Zona Norte Os moradores do bairro Alfredo Nascimento Infelizmente não é a primeira vez Que a gente traz denúncia do Alfredo Nascimento Eles reclamam da falta de infraestrutura Na Rua 20 Rua 20 A Rua 20 está sem nenhuma infraestrutura E tem mais Parece que ela está sendo engolida por um buraco A rua está se acabando Está se acabando por causa de uma cratera Esses e outros destaques Você acompanha a partir de agora No programa da comunidade Que já começou São 11 horas e 4 minutos Diretor, a gente começa já Com a denúncia da comunidade, diretor? Não! Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Esses e outros destaques A gente acompanha Tem ronda policial do programa da comunidade Tem a denúncia no programa agora Tem os nossos telefones para contato 3307-3951 3307-3952 A gente está ao vivo pelo Facebook, diretor Um grande beijo para todo mundo Que está ao vivo conosco Pelo Facebook O nosso WhatsApp também está funcionando Todos os meios de contato De comunicação A gente mantém direitinho com você Que está aí do outro lado A gente vai para o intervalo E volta já já A gente vai para o intervalo 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 A gente vai para o intervalo